A CIDADE NO BRASIL Sou o JIT, de ATA. Estamos aqui a falar com os feedback. Sou o Al. Vamos aqui falar do nosso EP, mas já agora introduzimos um bocadinho a banda. Nós somos dois dos três elementos fundadores desta banda, entretanto passamos por diversas transformações e agora somos compostos por seis elementos. Tínhamos um álbum em 2006 e esses novos elementos levaram à produção deste novo EP e é dele que vamos falar hoje. O EP chama-se Poison Waters. Isto é uma reedição do nosso primeiro álbum. Nós surgimos em 2005. Começámos por ser uma banda virtual. Começou até pelo que foi o Al que teve que estar em casa durante um ano devido a uma doença e aproveitou essa altura para compor alguns... tinha alguns riffs de guitarra e então ele passou-nos através de e-mails, de gmails, MSNs, portanto, todas as formas que tínhamos de passar os fecheiros fomos passando entre mim o Jito e o Tai que é o outro vocalista que não está cá e nós gravávamos em casa sempre sem... sem ouvirmos a voz do outro e depois... eu ouvia a versão dele ele ouvia a minha, fazíamos um mix e... mesmo sem ser de propósito começámos a criar músicas começámos a partilhar com amigos nossos que acharam piada disseram, epá, vocês deviam levar isso mais avante acabámos por fazer um álbum sem insistir a banda fisicamente e pronto isso deu-nos vontade de ir mais além então... chamámos mais três amigos nossos na altura era o baterista o Ben o resto era o Trunfa baixista e o Santos guitarrista e... e foi aqui nesta garagem que começámos a... a materializar o álbum sentimos alguma necessidade de transformar as músicas porque havia algumas músicas que não funcionavam bem ao vivo havia outras que precisava de algo mais energético e pronto e o resultado disso foi este álbum este EP o Poison Waters mas o Reissue e achámos que isto já é aquilo que nos representa é aquilo que nós somos agora e então o que andamos a fazer agora é isto é promover isto ao vivo o nosso objetivo com este EP é dar o máximo número de concertos e trazer algo de novo visto que já estávamos há muito tempo sem porque mudámos de baterista e portanto não estávamos a tocar... a dar concertos então este EP tem como objetivo dar a conhecer ao maior número de pessoas o nosso trabalho e ao mesmo tempo tentar ganhar algum dinheiro para que possamos depois lançar o segundo álbum que é um álbum que já temos praticamente todo composto e... e então... e achámos que este EP já se aproxima mais ainda que diferente desse novo trabalho desse novo trabalho e... era isso que queríamos para promovermos este EP fizemos também um vídeo que foi o João Rubinho que teve um ano a desenhar o vídeo da Poison Waters que... estamos agora também a tentar... arranjar forma de pôr... passar na televisão para tentar promover ao máximo este EP e IATA para ver se ganhamos os contactos se ganhamos a estrutura para crescer um pouco para o segundo álbum Este álbum foi... o artwork é do Tiago do Trunfa que é o nosso baixista que também é designer uma das vantagens que nós temos em IATA é que... temos várias pessoas a trabalhar em... em ramos ou em áreas de negócio que se prestam à promoção de uma banda eu sou web designer o Thay é engenheiro de som também mexe com vídeo after effects o Trunfa que é designer ilustrador ele é arquiteto vai-nos construir as casas ele compõe a parte... faz a parte... a maior parte da composição ele e o Thay. Isto também é importante dizer fui eu que comecei a compor este álbum e depois eles tratavam da parte vocal mas assim que formámos a banda com os seis elementos tudo mudou os outros elementos começaram a participar e portanto dei este novo EP com a participação de todos eles portanto apesar de eu continuar a ter um papel importante na composição agora todos eles participam e tornou muito mais rico este novo EP. Estas músicas que estão aqui neste EP são as mesmas que estão no primeiro álbum que nós lançámos optámos por escolher estas seis das quinze músicas que tínhamos no primeiro álbum porque são as músicas que nós achamos que têm mais força ao vivo e então queríamos poder ter um EP que pudesse ser tocado na íntegra ao vivo. Entretanto, andamos a misturar com novas músicas já para o próximo álbum temos algum... andamos aí a fazer um cover de... é uma surpresa é mais para irem ver o nosso MySpace tem lá um vídeo ou o YouTube... Está no YouTube... e... é um bocado das nossas influências também o rock dos anos 70, 80, 90 e estamos também a... não chegámos a esse estilo de propósito foi algo que foi surgindo as pessoas também foram ouvindo e foram nos identificando com essa época acharam, epá, vocês soam um bocado anos 80, anos 90 já houve pessoas mais velhas que disseram que se identificavam com aquele estilo mais aquela onda de rock sinfónico por isso é que também fizemos na nossa descrição de estilo tentando não pôr no rótulo, não é? que foi o rock sinfónico Nós vemos o nome de... Sinfónico Landscape Rock e nós não gostamos muito de rótulos mas achámos que... quer a gente desse um rótulo ou não as pessoas acabam por dar então era preferível sermos nós a dar com o qual concordamos do que sermos rotulados com algo com o qual não nos identificamos Isto também é engraçado o que o Gigi estava a falar porque nós reparamos que temos influências por exemplo dos anos 80 e 90 também 70 mas percebemos que a partir das bandas dos anos 90 e mesmo atuais vamos buscar inconscientemente estilos que já vêm dos anos 70 então muitas vezes vamos ouvir bandas dos anos 70 e é para lá isto é parecido com aquilo que fazemos e nós nem tínhamos a noção disso e as outras pessoas também fazem esses comentários e o Gigi ter dito Outra questão é que IATA por ter surgido de uma forma digital muito ligada ao software e àquela questão de não estarmos no estúdio de a banda não existir ser assim virtual a banda teve sempre uma componente muito grande digital e então nós temos neste EP e neste álbum que vamos agora que estamos agora a começar a gravar ou estamos a pensar a começar a gravar tem uma vertente muito grande de samples, de strings de instrumentos de orquestra instrumentos diferentes até vamos ter algumas colaborações de amigos nossos que tocam instrumentos diferentes de estilos de música diferentes que achamos que tem a ver com IATA para não limitar o nosso estilo e o nosso som e ao vivo tentamos fazer isso portanto tocamos sempre com metron tocamos sempre com samples e não abdicamos disso ou seja nós sentimos que é é um pouco difícil fazer o som de IATA ao vivo por causa disso porque nós já somos seis elementos e ainda temos mais o elemento escondido ou virtual que é as samples e é difícil de equilibrar esses sons todos mas também a nível de espetáculo tanto de som como de blues funciona bem e no fundo é este sétimo elemento que é a parte orquestral que nos identifica e caracteriza o nosso som nós estamos dentro do rock mas aquilo que nos torna únicos ou diferentes dos outros é esse sétimo elemento orquestral pronto obrigado a feedback por esta oportunidade e vão a IATA.com ou vão ao MySpace Theatre e vejam as novidades e aquilo que nós andamos a fazer todas as outras as outras as outras as outras Abertura